Sério, eu amo viajar num grau que eu tinha que levantar tipo 6 horas da manhã, 7h20 eu já tava super empolgada, tomando banho, feliz e cantando E pensa, por aí, não, não posso contar ainda, segredo! Oi, oi, gente! Meu nome é Mariana Marciano, eu tô aqui em Teresópolis, eu vim fazer a peça Minha Vida no Plano Astral E eu vou mostrar tudo o que eu vou fazer pra vocês, me acompanha! Ah, e se você quiser levar a peça na sua cidade, é só entrar em contato comigo Tem calangos no caminho, gente! Assim também, né? Aonde? O pai da Mariana, da Aterino Lá em Miraí, tem calango na rua? Na rua, lá na casa, lá na área, ó Olha lá, eles caminhando, engajaram, o assunto, adivinha qual é? Rutebol! Quando começa a falar de futebol, já era, acabou! Quem é Mariana no mundo, na fila do pão? Olha o que acontece quando a pessoa fica esperando, ó! Comi tudo! Ai, meu Deus! A nossa capacidade de fazer bagunça no quarto, olha isso! Gente, como pode? Em segundos... A minha Ana Guilherme rindo, gente! O que é isso? Meu pai tá muito moderno, olha só! A pessoa não sai da internet! Presta atenção! Hidrado! Na verdade, a gente tá esperando que vai fazer a peça! Ele tem nada pra fazer! Stories! Aplausos 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 Eu queria agradecer ao Ricardo, a CEAC, que tá recebendo a gente com tanto carinho E quero também agradecer ao Hotel Alpina, que, né, apoiou, tá recebendo a gente com tanto carinho Bom dia, Teresópolis! Gente, acordar com essa vista, fala sério! Tô aqui olhando pra academia do hotel, pensando, fazer ou não fazer? Ah, quer saber? Vou fazer ou não? Tava tão triste, que não podia entrar na piscina Só que tem uma notícia muito boa A água é quente! A água é quentinha! Eu vou vir pra cá daqui a pouco! Olha essa parte, Kids! Que legal! Eu quero brincar em todos os brinquedos! Ai! Eu tenho que entrar nessa piscina de bolinha aqui Será que o pessoal do hotel vai ter viado? Será que você se fosse? Eu queria tanto entrar! Gente, pensa! Vou entrar nessa piscina de bolinha Agora eu vou entrar na casinha de sete anões, mas descosta Porque eu fui entrar na outra vez com o meu cofrinho Ai, toque! Ele se cortou! Sério, essa cama desse hotel é tão gostosa Que dá vontade de levantar nunca mais! Eu disse que ia pra piscina, né? Acho que não vou ter coragem de levantar Não, é tão gostoso! Então é isso, galera! Chegou a hora de ir embora! Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar Tô indo embora Com o coração apertadinho Porque foi muito bom ficar aqui em Teresópolis Nesse hotel maravilhoso Hotel Alpina Super recomendo, gente! Maravilhoso! Um beijo E até a próxima viagem! E até a próxima viagem! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto